ah não acredito é isso mesmo que eu tô vendo ah vou voltar lá pessoal vou voltar lá pra ver isso de perto pessoal vamos devagar tá ventando um pouquinho né vamos com todo cuidado E aí pessoal tudo beleza eu sou César Diniz e hoje nós vamos fazer um voo exploratório aqui no meu bairro fique com a gente Aí pessoal nós somos do canal César com Z e fazemos imagens aéreas com o uso de drone então eu peço encarecidamente se inscreva em nosso canal ative o sininho deixe seu like se você gostou do vídeo que isso vai ajudar a gente bastante valeu nesse dia eu fui fazer um voo exploratório sobre o bairro onde eu moro e eu tive uma surpresinha meio desagradável confira aí pessoal e vamos levantando o voo aqui e fazer uns testes com drone e bateria fraca então tive que trocar a bateria mas já tá novinho de folha então esse voozinho aqui é um voozinho exploratório no meu bairro opa o que é isso aqui ó uma pipa aqui olha eu tive que parar o drone aqui para fazer um negócio de repente uma pipa aqui apareceu na minha frente gente caramba ainda bem que eu parei também que eu tô paradão aqui tá meio paradão vou tomar cuidado aqui então para quem não sabe eu moro em Santarém isso aqui é um bairro que fica praticamente na zona rural não vou falar o nome por motivo de segurança né vou manter em sigilo que alguém aqui do bairro pode estar vendo esse vídeo esse não é o esse não é o foco né então é um bairro muito tranquilo mas rapaz essa pipa aqui de novo eu tô próximo de parada aqui pessoal porque eu vou ter que circular aqui porque eu achei interessante achei interessante dar uma distanciazinha aqui mas com motivo de segurança mesmo né pessoal vocês sabem o que acontece né se o drone se emboscar com a pica quer dizer não sei se vocês sabem o que acontece nem queira saber viu olha eu tô querendo fazer um modo de voo aqui em cima da minha casa mas ó pessoal vou falar a verdade para vocês olha olha aí olha só meu deus não 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 vou fazer isso mais não a verdade é que é o seguinte essa pipa ela é aqui do meu vizinho aqui do meu lado pessoal eu visei para ele aqui para tomar cuidado aqui com o meu drone mas eu vou voltar lá ah vou voltar pera aí deixa eu ver um negócio com ela de perto deixa eu ver aqui de perto esse bichinho aqui essa pipa tem que ter muito cuidado hein tem que ter cuidado 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 ou vai passou raspando nossa que isso hein pelo amor de deus caramba que loucura que loucura que eu fiz agora pessoal é pra mim já deu hein deixa pra fazer outro dia esse teste de voo que eu tô querendo fazer pessoal aqui em cima de casa deixa 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 essa pipa longe pessoal só esclarecendo né tem alguns lugares no brasil que não é pipa é papagaio tá então eu aprendi a chamar pipa né mas é isso pessoal mostrar pro replay de novo aí pessoal a manobra o que aconteceu na verdade eu queria passar um pouquinho distante pessoal mas acho que deu um ventinho a pipa balançou eu acabei passando só acho meio metro talvez acima dela mas graças a deus consegui deviar tempo pessoal isso aí você é o bichão mesmo hein doido então falei pro vizinho aqui eu identifiquei ele aqui do lado pra ele não mexer na pipa eu queria fazer um take né da pipa dele bem de perto mas deu um ventinho ali ele balançou e eu passei perto entendeu aí não façam isso não viu pessoal isso aqui foi um meia loucura minha mesmo mas valeu obrigado a vocês que ficaram até agora assistindo esse vídeo agradeço mais imagens aí do fim da tarde aí do meu bairro onde eu moro eu sou Cesar Diniz do canal Cesar com Z e se você ainda não é inscrito no canal se inscreva deixe seu like compartilhe com seus amigos muito obrigado pela atenção de todos vocês e até a próxima valeu